A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... O que é que é? Não é o dia. Não é o dia. Passem, não é o dia, passem. Não é o dia. É, eu não vou te dar. 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 Eu não sei se que você não vai. Não.